Chocadeira caseira de madeira Fala pessoal tudo bom com vocês galera é o seguinte vou mostrar aqui para vocês uma chocadeira que eu fiz de madeira com baú antigo se você gosta desse tipo de conteúdo galera se você gosta de criatividade produtividade se inscreve aqui no meu canal que eu vou ensinar muita coisa legal para vocês agora eu vou mostrar aqui um pouco para vocês dessa chocadeira que eu estou fazendo ela não ainda não foi terminada porque falta uma peça eletrônica tá eu vou mostrar aqui em detalhe para vocês caso vocês queiram copiar em casa aí vocês tem esse vídeo aqui como referência no YouTube tem pouco vídeo assim sobre referência e eu já tava querendo fazer algo assim desse tipo e aí eu fiz aqui para trazer aqui para vocês beleza pessoal que vocês estão vendo aqui é um baú antigo aqueles baú bem antigo que o pessoal utilizava para guardar roupa o pessoal pessoal até vendia de casa em casa esse tipo de baú como eu tinha esse baú parado aqui eu achei que daria assim uma excelente chocadeira para fazer com ela eu escolhi madeira por ser mais resistente normalmente o povo faz com isopor vou mostrar para vocês até agora o que foi feito aqui eu fiz um corte com a serra fiz um corte isso aqui que vocês estão vendo é plástico e aqui é ribite para a gente conseguir ver os alvinhos lá dentro né aqui do lado aqui do lado eu fiz um pegador isso aqui é couro e a parafusado desse lado aqui do outro lado do mesmo jeito e como ele tem um tamanho ideal e tem uns pezinhos aqui ficou perfeito para fazer isso para pessoal tô pensando em colocar a lâmpada aqui sabe ela vai ficar mais ou menos aqui ela não foi terminada porque eu comprei a peça chamada termostato no aliexpress e o pacote chegou aberto alguém tirou a minha encomenda e roubou né digamos assim extraviou e aí eu vou ter que pedir novamente uma segunda peça o nome é termostato deixa até uma foto aqui para vocês ter referência no modelo é porque é ele que vai controlar a temperatura aqui da nossa chocadeira é ele que vai desligar a lâmpada quando a temperatura tiver ok entendeu se tiver muito fria ele vai ligar a a lâmpada e aí vai dar certo e do lado de dentro vou mostrar aqui para vocês isso aqui que vocês estão vendo é um tecido só que por baixo eu coloquei aquele isopor e coloquei um tecido para a lâmpada não derreter não é bem um isopor é um acolchoado e aí a temperatura vai ficar legal entendeu aqui dentro eu coloquei barrinhas de prateleira com a altura certinha e uma vasilha para colocar água depois eu vou fazer uma grade aqui e se vocês levar em conta o preço de uma chocadeira nova então vale muito mais a pena tentar fazer uma na verdade e o preço dela hoje em dia tá valendo aí uns 600 a 800 reais na chocadeira nova entendeu e elas são feitas também de madeira chocadeiras boas profissionais e elas são feitas de madeira aqui eu pretendo colocar uns ovos de codorna mas eu acho que vai dar certo colocar de galinha também não sei não tenho certeza mas eu quero colocar aqui de codorna entendeu olha como ficou bacana tamanho tudo o que que vai ficar a lâmpada aqui vai ter a trava agora é praticamente o baú já já esses baúzinhos aqui são perfeitos para esse aqui talvez eu coloque um furinho com a ventilação qualquer e quando eu comprar a peça eu vou montar ela peça bem aqui peça eletrônica e vou montar ela todinha e eu faço um segundo vídeo para vocês vendo se deu tudo certo tá fazendo alguns testes tá vendo aqui ó galera galera esse foi o vídeo de hoje você gosta e se inscreve aqui no canal vou tá fazendo outras coisas aí mostrando aí o que eu sei fazer para vocês um pouco de criatividade um pouco de de criatividade produtividade entendeu coisa do mato é uma coisa simples mesmo mas se você gosta quer aprender alguma coisa legal eu vou ensinar aqui nesse canal como se faz entendeu aqui é bem simples o que foi feito até agora apenas aonde pega ali um forrozinho aqui para temperatura não fugir a partezinha da frente aqui que foi cortada e o separadorzinho ali de água tá bom então é isso aí galera se você gostar de aquele likezinho para ajudar beleza se inscreve valeu